Este foi um episódio em que conversei com mulheres que amam velejar. Velejam longas distâncias e sabem muito bem o que estão fazendo. Mas antes vou começar por onde eu parei no último episódio. Depois de uma épica batalha do homem contra a craca, finalmente o balanço foi pra água. Foi muito bom se sentir em casa novamente, observar a cidade de fora, dormir escutando só a água batendo no casco devagar. Mas precisava trabalhar. Tinha editado até as 3 da manhã, quando já estava meio sem bateria para exportar o episódio. Então acordei e esperei até o sol conseguir empurrar pelo menos uns 5 amperes nas placas solares. O que aconteceu lá pelas 8 da manhã, já que Antonina amanheceu com neblina. A gente está super bem de placa solar, mas não está muito legal de bateria. Tem uma bateria só de 175 amperes. E é pouco, assim. Então frequentemente a gente tem que deixar para fazer as coisas durante o dia, quando tem placa solar, assim. Tem que ficar controlando, né. Não é uma coisa para melhorar com o tempo. Mas a gente consegue trabalhar bem, assim. Só, de repente, até vou não trabalhar muito de noite, né. Mas às vezes precisa. Agora vou poder fazer um café da manhã, enquanto exporta. Vou fazer ovos mexidos e um café. Acabou o pão. Muita coisa legal estava acontecendo na cidade. Fizemos um churrasco no Clube Náutico com mais de 100 pessoas que assistem o canal. Levamos muitas delas para dar uma primeira velejada na frente do clube. Só no balanço, eu levei umas 30. Havia outros 3 barcos fazendo isso. Reencontrei o Marcelo e o Cláudio que estão fazendo um projeto chamado Brasil Velejador. Eles estão subindo a costa brasileira para participar da Refeno e dando aulas e palestras pelo caminho. Qual é o projeto de vocês? O que conta para a gente? Hum! Peraí que eu estou saboreando. Não. Tem que ser comendo. Esse projeto aí é... A gente nem sabia que ia tomar uma proporção tão grande assim, né, cara? E aí, naturalmente, surgiu essa ideia da gente subir a costa, ir para a Refeno, mas não só ir para a Refeno, assim, né? É alguma... levar alguma coisa, né? Já que a gente tinha uma coisa em comum, que era gostar de divulgar a cultura náutica, de levar isso para mais pessoas. A gente vê, assim, o brilho nos olhos, né, da galera que não conhece e que está entrando nesse mundo. Então, a gente surgiu essa ideia, a Anny apoiou e a gente acabou formatando um projeto mesmo, né? Que é o Projeto Brasil Velejador. E outra, né? Tem uma regata aqui, né? Então, é dia 22, é uma regata do CNA, aí, cara, que estão nos botando... Vocês têm sorte, cara. Sorte que eu tenho que viajar e não vou participar. Senão vocês iam ver. Foi muito legal conviver com eles, mesmo que por um curto período. Rever amigos velejadores que fizemos em outros portos é sempre legal. A vida de porto em porto é sempre recheada de saudade. Eu tinha que viajar para fazer uma palestra no encontro da ABVC em Angra, mas ainda não estava pronto. Precisava velejar e dormir em algum lugar diferente. Botei o barco na água, fiz o churrasco com a galera. Agora não vejo a hora de velejar, cara. Dá muita vontade. O vento está contra, a maré também, mas não interessa quanto tempo demora. Eu quero é velejar. Pode demorar um monte, não tem problema. Cara, estou andando bem melhor. Estou andando... Poxa, tem uma corrente forte aqui, né? Eu estou contra a corrente, contra o vento, andando 4, 5, 4,5. A corrente aqui é forte, não sei, 2 nós. Fez muita diferença o casco liso. Nossa, está uma delícia andar. E andando bastante com vento fraco, sem andar muito, assim. Se tivesse mais uns 2 ou 3 aqui fazendo o score, ainda andava mais um pouco, eu acho. E mais. Eu ia para Paranaguá, mas está ficando meio tarde já, né? Então, eu não queria chegar de noite. Parar agora não tem problema, mas eu queria ir para um lugar diferente e está ficando noite. Então, eu vou parar aqui no Teixeira, que está bom por hoje. Vamos velejar da bacana, já estou feliz. Parece que estou me sentindo de volta no meu caminho, assim, sabe? Estou realizando uma coisa, estou no caminho de realizar algo que... deixa meu espírito maior, assim. Muito bom. Sensação muito boa. Não dava para não sair. Mesmo que bem perto e por um dia apenas. Saindo de manhã para voltar a Antonina, me vinha uma frase bem lugar comum. No pain, no gain. Deixando de lado a banalidade que até me constrange, tem várias camadas de verdade nela. Mas uma me bate agora na cara. Por mais que algo seja importante, se é fácil conseguir, não tem valor percebido. Qual é a coisa mais importante na sua vida? Para mim, talvez o oxigênio. No mínimo, a mais urgente. Mas como é de graça para todos, pode passar completamente batido na lista das 10 coisas mais importantes de qualquer um. velejar com o balanço tem agora outro sabor. Por isso que tanta gente que ganha na loteria acaba com depressão. Deve ser como viver em um videogame com vidas infinitas. É legal por uns dois minutos. Mas você nunca mais vai achar graça naquele jogo. Se alguém tiver aí um bilhete premiado, pode deixar comigo que eu dou um jeito de descartar. vermelho. Cara, eu estou andando a 6 e meio, e... que eu andava antes, quando eu peguei o balanço, porque a tinta estava nova e tal, e... e o barulho mudou, cara. Está bem mais sutil, parece que está forçando menos o motor no mesmo giro. muito legal. E eu estou com uma correntinha ainda... contra, né? Show, cara. Ah, o casco está... bem melhor. Então, chegou a hora de viajar. Um bote e três ônibus depois, cheguei até a Ecre. A vela é mais divertido. Foi demais reencontrar vários rostos conhecidos. E dentre várias palestras bacanas, uma me chamou mais a atenção. Sobre uma travessia de Recife a Paraty, em um barco tripulado só por mulheres. Isso me deixou feliz e triste ao mesmo tempo. Feliz, obviamente, porque achei a iniciativa fantástica, inspirando mulheres velejadoras. Mas triste, porque isso ainda é motivo para ser chamado de notícia. Adoraria ver isso se tornar algo corriqueiro. Hoje, eu posso afirmar que já tem cinco mulheres no Brasil, agora, esse ano, que são proprietárias sozinhas do seu barco. Entendeu? Elas são donas do barco, elas andam com namorado, com amigos, o quê? O barco é dela, a decisão é dela, e elas também saem sozinhas. E isso faz diferença porque a mulher hoje busca o que ela quer. E por que vocês acham que são só cinco mulheres? hoje, porque na época que eu comecei, não era nenhuma. E hoje, porque a evolução faz com que a gente corra atrás do que a gente quer. Muitas vezes, eu era casada, ele não gostava de barco, ele não queria barco, então você não... Tem um momento que você decide se você quer abrir seu sonho por uma relação ou se ele está lá te puxando para você ir para o mar. Então, assim, hoje as mulheres correm mais atrás do desejo dela, da satisfação, da realização. E honestamente, eu não sei se são só cinco, essa é uma estatística que... Não, eu digo que eu conheço hoje aqui no Brasil, né? No Brasil. Eu falei que são só cinco, claro que a gente sabe que não é preciso isso, mas são menos do que o homem. Não, e é esse ano que eu estou falando. Esse ano... Concluindo esse raciocínio, o que a gente percebe é que tem muito mais mulher buscando essa independência no mar. Então, mesmo as que não têm o barco sozinha, elas querem fazer sozinhas. Elas querem aprender, elas querem ter capacidade de fazer. Então, é uma coisa que vai... Tem muita mulher descobrindo isso. E tem de todos os tipos e de todos os gostos. Tem a que quer ficar navegando na Bahia para ir até a prainha e ficar mergulhando. E tem a que quer pegar o barco e ir embora para o Caribe, quer dar uma volta ao mundo, né? Então, tem todo tipo de mulher. Eu acho que esse desejo, ele não tem gênero, tá? Esse desejo é natural da pessoa, seja do sexo feminino ou do sexo masculino. Mas o que a gente tem percebido é que as mulheres têm expressado mais esse desejo. E podia estar aí, oculto em qualquer outra coisa, mas elas estão perdendo... Acho que também tem espaço hoje para isso. A Náutica deu uma crescida. Era uma coisa que era um estigma, né? Aquela coisa assim, ó, barco, né? E hoje, 20 anos depois, eu vejo que mudou completamente a leitura. Quando você fala para alguém que mora num barco, ah, tudo bem, tem um monte de gente que faz isso. Eu acho que isso é uma realidade nossa brasileira. Acho que no Brasil, a vela é muito distante. A vela que aparece para a população como um todo é a vela de regata, né? Então, é aquela questão da competição, a força física, aquele estresse... e é longe, né, da gente. É uma coisa cara, né? Então, isso, de certa forma, não estimula ninguém a ir atrás desse conhecimento náutico, né? Mas... o tempo para cá é que isso vem mudando com essa questão da vela do cruzeiro, esse monte de gente que está fazendo filme e está mostrando o que é viver a bordo, o que é um barco de cruzeiro, né? As escolas hoje, pequenas de optimistas, estão cheias de menina querendo aprender, velejar, competir. Lá no... E ela falou uma coisa verdade, isso é no Brasil, porque... Fora não. Fora... A gente tem velejadoras, né? As franchesas já. As franchesas são famosas. Não, é... Bom, a minha ídola ainda é a Ellen MacArthur e, sabe, as meninas que eu conheci agora, tem uma escola lá no Chile, pequenininha, sustentada por empresários e todas as crianças têm aula grátis. Todas. Se você for lá com o seu filho, você tem na hora uma aula para ele, tranquilo. E tem muito mais menina que menino na aula. Aí eu perguntei, a população das crianças é assim? Ela disse, não, é que as meninas gostam mais. Como elas gostam mais de velejar? É, elas não se incomodam com frio, com neve. Elas gostam mais de sair para velejar. Então, assim, é uma característica do Brasil isso. Muitos me perguntam como eu convenci a Aline a vir morar comigo em um barco. Eu não convenci ninguém. Eu tenho a impressão de que ela enxergou uma vida legal para ela também no mar. E conforme ela foi entendendo mais sobre o meio que estava, começou a gostar cada vez mais. Ter informação e ter... Conhecimento, poder decidir junto. Ela não é um enfeitezinho ali no barco, entendeu? E isso é importante porque você se sente seguro em tomar decisão também. Eu já contei uma vez esse caso. Eu comecei a dar aula para mulheres quando um casal que eu conheci, eles foram buscar um barco em Paranaguá. Ela não sabia nada de nada. Os dois são professores universitários. Quando chegou no Santo Almer, eles pegaram uma porranca e ele já vinha há dois ou três dias ou quatro, sei lá, navegando, sem descanso. Teve uma estafa e desmaiou no leme. E o barco ficou à deriva com as velas, sem piloto, sem nada. E ela, em síndrome de pânico, entrou no barco e ficou agachada. Quando ele acordou ele resolveu o problema. E ela falou assim, eu não vou mais entrar num barco? Eu tenho medo de barco? Ela falou assim, não, você não tem conhecimento, é só isso. Porque na hora que você tem, você sabe que ele desmaiou, desmaiou. Então, põe para dentro, arruma o barco e continua seguindo. E delegar para o outro a responsabilidade da sua segurança e da sua vida dentro de um barco, eu não consigo aceitar. Então, quando você quer a participação da sua parceira e você fala assim, olha, então vamos estudar isso, você é responsável por aquilo, o que você mais gosta de fazer no barco? A pessoa começa a interagir, ela começa a achar que aquele lugar é para ela também. Ela tem espaço. Mulher tem mais medo no mar? Eu acho que não. Eu acho que mulher expressa mais medo. Isso é um fato. A mulher não tem a menor vergonha de falar, estou com medo. Porque o homem precisa mostrar que é homem. O homem, ele tem um receio enorme de falar. Eu velejo, eu sou nova de vela, eu tenho cinco, seis anos de vela, não mais que isso. Entre tudo que fui de escola para aprender e quando chegou o barco e tudo que a gente foi fazer. E assim, nós aprendemos junto, eu e meu marido, porque a ideia era velejar os dois. Então, o nosso aprendizado foi o mesmo ao mesmo tempo. Marcelo nunca gostaria de admitir que ele não está confortável naquela situação. Eu não, eu já vou falando. Não estou gostando disso aqui, vamos acertar esse rumo, vamos voltar, porque isso daqui está fugindo do escopo. Porque você não precisa provar nada. Pois é. Então, o fato de não precisar provar, eu acho que deixa a mulher mais tranquila para esse tipo de navegada. A falta de informação é maior. do homem, que é uma coisa que é uma besteira, mas de que você tem que parecer que está bem para não deixar a mulher tensa. Entendeu? É uma cadeia de problemas que a gente tem culturais. Que cria e aí, é o que eu falo. A gente tem esse mesmo, a gente como capitã numa tripulação, a gente tem essa mesma preocupação. Não posso jamais transparecer que o negócio está indo para o brejo. Meu Deus, cadê a balsa salva a vida? Não pode jamais fazer um negócio desse. Mas é só manter a tranquilidade. E outra, eu não sei, eu ainda não cheguei nesse nível de que assim, o caos se estalou e aí não tem mais jeito. Pode ser a situação que for, quanto mais você tiver calma e tranquilidade para resolver, melhor. Isso você tem com experiência, com conhecimento. A Cris Amaral tem muitos anos de vela. Já tinha entrevistado ela uma vez, mas o cartão de áudio havia estragado. Foi péssimo. Porque ela é um dos comandantes que eu conheço que mais respeito. Finalmente, consegui reparar esse vexame. Bom, eu nunca fiz curso de vela. Eu aprendi no método japonês, na marra. E eu li muito, li muitos livros, saía com pessoas que sabiam e sugava tudo, perguntava tudo. Me preocupava em aprender o tempo inteiro. Eu velejei como tripulante, muitas vezes, de muitos barcos e sugava a cada minuto, cada aprendizado que eu tinha. Cada barco que quebrava eu aprendia mais coisas. E eu nunca considerei um barco que quebrava um problema. Eu achava que era fantástico que eu estava aprendendo a consertar mais uma coisa. Isso foi uma escola. E eu velejei com gente que sabe muito de vela. Muito. E o resto foi a prática. Regata, porque eu acho que velejar mesmo, você aprende nas regatas e quando eu fui para a Europa a gente fez regata profissional. Que eram barcos enormes com tripulações enormes com força mais velas maiores com muito mais força para fazer e eles trabalhavam sem fazer esforço. Você aprender a solidariedade entre os tripulantes e principalmente a harmonia do movimento. Então, o cara que está na proa está sendo observado pela secretaria, pelo timoneiro, pelo tático. Ao mesmo tempo, ele está observando eles todos e não precisa se aplicar a hora que tem que fazer isso, que vai acambar. Eu fiz uma palestra aqui no encontro da BBC sobre a nossa temporada no sul do Brasil e assisti várias outras palestras interessantes nesse final de semana. Amei rever tantos rostos conhecidos. Um deles é o Luciano, que não tem um veleiro ainda, mas já vem há vários anos nesse encontro e descobriu a vela através do hashtag que são. A cabine de foto maluca que eu montei foi uma iniciativa para chegar no meu barco, meu tão desejado e sonhado barco. Estou trabalhando muito há dois anos e meio para juntar dinheiro para chegar a esse objetivo. Estou quase lá. A primeira vez que eu ouvi falar em clínica foi aqui no encontro passado da BBC. Estava a Cris e a Renata dentro de um barco ensinando a mulherada isso aqui é um motor, isso daqui é um painel de energia, motor é isso, tem isso, tem aquilo. Então foi a primeira vez que eu ouvi falar em clínica para mulheres e fomos lá participar e lógico que a gente fala pelos cotovelos e aí já entra no circuito e já começa a conversar e dali mesmo as meninas que estavam participando começaram é, mas a gente precisava aprender mais a gente precisava sair de barco a gente precisava aprender a fazer uma coisa ou outra mas sem marido. Então daquela conversa eu acho que a clínica de navegação saiu dali. A oceânica sim porque a gente já fazia mas aqui perto entendeu? eu ia, voltava para a Ilha Grande mais no sentido da pessoa ter autonomia antes disso eu dava aula para as esposas que tinham barco sem os maridos a bordo. Que foi quando eu comecei a conversar com a Cris olha Cris o barco vai ter que descer de novo mais ou menos aquilo que eu estava explicando vai ter que descer de novo a gente pode fazer o que nós fizemos o ano passado a primeira vez que nós descemos juntas só nós dois foi uma necessidade porque o Marcelo o tempo foi passando ele foi perdendo a janela dele o serviço começou a não deixar mais ele buscar o barco e chega uma hora que você tem que trazer o barco de volta para casa ele ficou em Salvador e aí foi assim eu me recuso a pagar um skipper eu tenho carteira de capitão há cinco anos eu me recuso a pagar um skipper para trazer o meu barco de Salvador até o Paraty aí eu me recusava mas sozinha você não pode voltar ela falou então eu vou chamar a Cris e a gente veio na boa fizemos em 108 horas 900 milhas fizemos super bem isso porque a gente enroscou ainda ainda ficam umas 4 horas lá perdendo tempo escapando do cabo de aço e quando o barco subiu de novo e precisava descer outra vez aí a gente falou então vamos dizer o seguinte vamos descer e vamos oferecer espaço eu fiz o projeto apresentei para um monte de gente inclusive às vezes as alunas que também queriam já experimentar porque mar aberto é outra coisa e aí todo mundo começou a se encantar o difícil era se encaixar na janela elas se sentem motivadas aí porque a gente pode fazer quando eu conheci a Silvia há 2 anos ela saímos do rio num mar muito ruim num costa leste com 5 metros de onda e tal o marido dela estava passando mal o Marcelo estava passando muito mal ela já estava ficando esgotada cansada ela entrou sozinha ali perto do buquerão chamou o Marcelo vamos parar ancorar quer dizer ela foi levou o barco decidiu eles resolveram e depois continuaram no outro dia quando melhorou o mar quer dizer quando eu soube da história delas que a gente sabia no rádio já fulano parou quando ela saiu que era ela que tinha falado pronto mais uma comandante aí eu fiquei sabendo que ela já era mesmo comandante era capitão já e não é eu estou falando não é uma patente não é uma carteira é a sua atitude de estudar de se envolver no assunto e o que eu acho que falta para as mulheres é isso é decidir o que ela quer quer ficar no barco então o que eu preciso para ficar ali e hoje eu sinto que essa proteção masculina que acha que é proteção é muito negativa você espanta porque você tira o lugar dela e elas querem fazer isso a Kalina não eu quero soprar diesel eu quero pôr disco eu quero sujar a mão de graxa eu quero saber fazer por quê? porque é importante ela entra no motor dela lá não sei o que vai lubrificar as coisas e ninguém mais entra ali porque ela mesma me contou já tem homem que enjoa de saber que ela está lá embaixo lubrificando as coisas entendeu? então assim a gente faz isso eu já fiz viagens em solitário eu perdi a conta eu tenho mais de 65 mil milhos navegados então assim não é nada demais entendeu? não é nada demais é fácil entendeu? é querer cada vez mais ser nerd velejador não parece ser uma combinação tão bizarra a gente tem aqui o Raspberry Pi funcionando como uma central de equipamentos de navegação ele está ligado a diversos dispositivos o sensor o GPS aqui a estação de vento ali né e uma sonda então a gente consegue com isso com um custo bem barato juntar todos os dispositivos Nimea e transmitir ele para o celular e para outro qualquer dispositivo de uma maneira barata porque o problema do velejador é que o velejador sempre está com o orçamento apertado e esses equipamentos eles tem uma durabilidade não muito grande e tem também um problema de muita incompatibilidade entre os diversos fabricantes então a ideia de usar o Raspberry Pi é permitir com que você a um baixo custo com equipamentos que são fáceis de comprar de diversos fornecedores diferentes você consiga integrar e ter um equipamento com um custo que a gente consiga pagar a ideia desse workshop é permitir que outras pessoas conheçam isso para se tiverem a necessidade de ter que substituir algum equipamento do barco ou estão com alguma dificuldade sentindo falta e não tem condições de comprar o equipamento das grandes marcas poder alternativamente comprar um equipamento num custo mais baixo uma das preocupações minhas com esse tipo de equipamento é por exemplo ser estanque e eu estava vendo ali um kitzinho que parece fazer justamente isso esse foi uma experiência que eu fiz eu peguei uma caixinha cortei e coloquei e ele ficou estanque eu testei o touch não funciona lá muito bem quando está com água ele se confunde um pouco mas ele não deixa de ser uma caixinha estanque aqui e que a gente pode fazer um chat plotter na verdade se conseguir um tablet a prova d'água e já existem celulares a prova d'água então eu acho que não deve demorar muito para ter um tablet a prova d'água eu acho que já resolveria o problema enquanto eu não tenho nenhum tablet nem um celular a prova d'água a gente faz de caixinha estanque mesmo uma das vantagens de você poder usar o Raspberry Pi é que você pode usar um receptor de TV barato de TV digital e usar como AIS é isso que a gente está fazendo aqui então é uma forma de você ter um AIS sem muito investimento investindo 100 reais numa antena e num receptor você consegue pelo menos ver os navios que estão perto de você e se tem algum deles em rota de colisão eu converso com o barco eu escuto o barco eu entendo o que ele está pedindo eu sei se ele está confortável ou não então você precisa estabelecer essa relação com ele o homem eu acho que tem um gene masculino que faz com que essa ligação seja mais simples é quase simbiótico é quase simbiótico vocês acham que é genético? não, não é genético é a criação é você gostar dos motores você gostar de carro da moto de menina não poder brincar com o carrinho porque a mulher quando ela aprende o caminho ela vai muito bem eu tenho amigas que já são mecânicas náuticas entendeu? ela tem mais dificuldade em descobrir esse caminho de tudo que a vida da mulher leva ela para um lado leva o homem para o outro eu acho que isso dificulta ela fazer a volta e alinhar e descobrir todo esse processo de interação de conhecimento do barco eu acho que isso é puramente cultural é cultural é cultural então eu acho que a gente tem ainda essa janela onde as meninas estão aprendendo o caminho para isso e as que já aprenderam tem muitas que já aprenderam eu tenho muitas amigas acho que está pela idade a Tama está se aposentando já e os maridos sempre tiveram sonhos e está cheio de amiga minha pelo mundo hoje tem gente em Portugal tem gente no Açores tem um monte de gente no Caribe então a mulherada vai junto com os maridos e eles vão em casal e assim isso implica em participar e o fato de elas chegarem lá é porque elas estão participando o marido não levou o barco sozinha até lá e ela foi de passageira ela foi participando é um prazer enorme você pegar um barco daquele tamanho você abrir as velas ajustar ele no vento e fazer aquilo andar e aí você fala são 12 toneladas e olha aqui sou eu que estou fazendo isso precisa gostar como é o clima de um barco só com mulheres? foi divertido eu acho muito muito mais tranquilo muito é menos tenso tem menos disputa não tem quase disputa ninguém fica disputando as coisas tem um companheirismo sabe se uma está passando mal outra ajuda vai lá a gente assume o trabalho uma da outra ajuda é um pouco diferente eu já trabalhei com tripulações mistas ou só masculina e outras só feminina eu acho que é muito diferente porque é mais parceria é divertido é leve é bem leve é divertido mas sim eu ainda não tive tantas experiências assim para fazer a experiência só com mulher por enquanto foi só uma e honestamente eu não vi grandes diferenças fora que você pode sair de calcinha do quarto e ir no banheiro que não tem problema essa é a parte fácil essa é a parte mais fácil porque quando você tem homem quando tem uma mulher a bordo fica todo mundo mais comedido lógico que eles não estão lá livre e leve e solto como eles gostariam porque tem alguém que precisa está vendo está meio fora do padrão mas assim tirando essa questão do respeito à pessoa eu não percebi uma coisa que me chamasse muita atenção eu tive o prazer de participar dessa clínica de navegação oceânica feminina com a Cris e com a Silvia e ter participado disso fez uma diferença muito, muito grande na minha vida hoje um pouco mais de seis meses depois eu comprei meu barco e já fiz minhas primeiras travessias com ele trouxe o barco de Vitória até o Rio capitaneando e depois do Rio até Angra dos Reis é claro que eu bebi de muitas fontes nesse processo para ganhar essa essa bagagem mas sem dúvida nenhuma essa clínica delas me me trouxe uma coisa até então inédita era a primeira vez e a única por enquanto que eu estava em um barco no meio do mar e não tinha nenhum homem a bordo e isso é isso faz uma diferença porque sempre tem homem a bordo sabe e eles estão sempre ali resolvendo todos os problemas e na prática a gente participa muito pouco né então e quanto mais homem a bordo menos a gente participa quando você tem um você ainda faz um pouquinho num processo de coadjuvante mas se tem muitos não te deixam nem chegar perto por favor não atrapalha e se der fazer um almoço ia ser legal então acaba que a gente fica muito limitada a essa condição nos barcos e nessa clínica não nessa clínica éramos ali cinco mulheres seis mulheres em alguns momentos e a gente fez tudo o que tem que fazer a gente subiu o balão a gente traçou toda a navegação estudamos a meteorologia chamamos navio pescador no rádio enfrentamos uma entrada de frente fria aqui já no litoral do rio pegamos um mar bem grosso no final do espírito santo e em nenhum momento tipo chama meu marido o que eu vou fazer não teve nada disso aqui é mais problema mulher como comandante lá fora é um monte tem um monte eu não sou novidade ali não é não é novidade no primeiro ano que eu morei lá que eu trabalhei quatro meses cinco meses eu conheci três comandantes de barco três mulheres comandantes eu ficava babando nossa quem deram no brasil fosse assim e eu não ia essa notícia a importância não é isso é que quanto mais ontem eu estava falando com você hoje depois de 20 anos mudou da água para o vinho tem muito mais mulher interessada disponível para aprender e mais correndo atrás das coisas independente de ter parceiro ou não independente de ter barco ou não elas querem elas estão buscando isso como uma realização própria e isso é fantástico há 20 anos era uma meia dúzia que faziam isso e sempre acompanhando tinha poucas mulheres que andavam sozinhas num barco e também tem um pouco do preconceito geralmente me chamavam de louca mas passou viu que é normal é lancomança e no meu currículo eu coloco as coisas que eu fiz de eu ter navegado a costa do Brasil com o meu barco de 22 pés sem motor sozinha também as regatas que eu participei as oportunidades que eu tive de ser comandante porque precisava de alguém que tinha habilitação então a minha primeira regata assim daquelas potentes mesmo foi uma refeno batemos recorde chegamos primeiro assim e eu fui como comandante do barco e isso é sempre tateando eu estava aprendendo eu tinha dois anos de vela era muito pouco para isso tudo mas as coisas foram acontecendo até que eu fui para a Europa e comecei a trabalhar nos barcos que na época da regata eu era muito mais a parte logística do barco porque tinha um timoneiro tinha tudo gente muito profissional que recebia até pelo dia do treinamento eles recebiam mas eu estava com gente que eu ia aprender muito desde o técnico que ia lá consertar os eletrônicos até o cara que instalava os cabos trocava cabos eu ficava atrás de todo mundo para aprender e aprender assim eu fiquei 12 anos ali na Europa trabalhando verão europeu depois uns 6 no Caribe também na época do verão e depois o verão do Brasil se você não tivesse se envolvido com a vela com a náutica em geral assim quanto diferente você seria hoje quanto mudou a tua vida não eu não consigo pensar no si eu acho que se eu não tivesse feito o que eu estaria fazendo não faço a menor ideia do que ia acontecer eu tenho é uma coisa que a náutica também te entrega meio de mão beijada o que você tem é hoje o agora você tem que lidar com a situação do momento então eu não consigo eu não paro para pensar o que eu teria feito da minha vida eu não faço a menor ideia mas eu sou mais feliz hoje muito 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 mais conversar com a Cris é sempre muito bom uma comandante que ficaria honrado em fazer parte de sua tripulação precisava voltar a Paraty e conseguir uma carona com a Fernanda e o Celso eles compraram um veleiro a pouco mas a Fernanda já veleja desde a infância conheci eles em uma flotilha do Hashtag Sala eu sempre com o cunho da vela mas morrendo de medo dele não gostar e sempre com o cuidadinho assim falando vamos ver ali vamos ver o barquinho vamos pegar um charter mas eu tinha medo dele não gostar porque ele gosta de motor ele gosta de velocidade eu ficava assim cara se ele não gostar o que eu vou fazer? é e o lance mais bizarro dos mundos foi que a flotilha a flotilha está fazendo um ano exato agora porque foi no meu aniversário do ano passado então assim eu escolhi a flotilha de presente falei com ele quero passar esse fim de semana eu queria que ele dormisse ele nunca tinha dormido agora e agora você está curtindo a vela e tal? vamos vou curtir mais ainda agora depois que a gente conseguir arrumar o grande aqui a gente conseguir subir e descer ele com mais facilidade sem esforços hercúleos é estamos indo para a ilha do cedro encontrar o nosso mecânico star Jack que é uma dificuldade monstruosa mas quando a gente cata ele a gente pega ele no laço e no estômago dá um churrasco para ele e fala agora você vai trabalhar com a gente primeiro bebe e come você achou a senha? achei a senha descobrimos a senha vamos lá e sob o comando da Fernanda saímos em direção à ilha do cedro comigo pensando em quanto agimos por inércia às vezes sem pensar muito sobre as mulheres e a vela eu tenho certeza de que a maioria dos homens gostaria de ver mais mulheres à frente de seus barcos gostaria que a sua parceira dividisse o seu sonho de liberdade isso significa dividir tudo escolhas, responsabilidades para tornar o sonho algo em conjunto certamente é preciso ceder também faz todo sentido não deve ser divertido quando você está em um relacionamento onde tudo é decidido por você tanto em um casamento quanto na tripulação de um barco eu escrevo esse texto e fico pensando o quanto eu realmente compreendo sobre isso eu não sei mas sei que eu e muitos homens gostaria de espaço e tratamento igual para todos baseado no talento no conhecimento e no respeito hoje cheguei aqui no comando de uma mulher e foi um dia fantástico matei a saudade da Bahia de Paraty revi e fiz novos amigos e o mundo só melhorou você encontra trechos inéditos do material bruto dessa edição nos conteúdos exclusivos para apoiadores do hashtag Sal ajude o hashtag Sal a continuar e deixe um café para nós no link abaixo e deixe um abraço e deixe um abraço e deixe um abraço e deixe um abraço Obrigado.